Pergunta quase nessa, se ainda é membro, oitavo governo que você não lalu, ou pela segura governança durante esse ano, ainda é o tema que você tem que falar com o FIAR? Acerta, primeiro, FIAR. FIAR não é que é uma etnia militante, simpatizante, povo timor, e eles são separem, não é FIAR. Agora, FIAR é que nós falamos com a ligação, senhor. E com a ligação, com a composição do governo, que nós temos que garantir o mandato do governo, que é que nós temos que garantir o programa nacional, o que nós temos que ir ao alcance da área, nós temos que ir ao alcance da área, e depois, o alcance da área, nós temos que ter responsabilidade do governo, responsáveis geralmente para o povo tomar e para o militante partido e não vamos para a ordem de estado presidente, parlamento, governo e tribunal de curso esse mesmo governo, secretário, estarificado e ministro ministro de Tengui submete para o primeiro ministro o primeiro, o primeiro governo o primeiro presidente o primeiro governo o primeiro presidente o primeiro governo e o primeiro governo o primeiro governo o primeiro governo o primeiro governo o programa o ouçamento o suficiente para o primeiro assegurar o programa e isso é o garantir o mesmo governo e temos que fazer uma decisão política o governo de estado executa o mesmo governo e fizemos a garantir o primeiro governo depende de onde falamos a sociedade o projeto político sociedade civil jornalista A gente tem que ter uma cooperação tentação, esforço, atravessar o conflito antes, durante quase 30 anos. Não é, Magda, o que eu acolhia desde o momento agora, o que você menciona ali da oposição. Então, o papel é diferente, mas o objetivo é isso. Se eu acolhia a teoria da oposição, não é muito bem-estar do povo. Governo ralo, oposição critica. Espera que no período de dois anos tenha que ir a balanço, a harmonia entre a oposição e o nosso governo. Consideramos a oposição. Então, tem que ter um processo na reunião toda, psicologicamente. Mas temos que ter uma figura ainda. Agora sai a oposição, mas a figura ainda. Todos nós. Nós também temos que ter uma figura que está a cerrar o balanço. E considera a harmonia para a oposição. Não é intervenção, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Então, porto, até o que o processo foi, estava a sentido do bem-estar do povo nº. O que considering a oposição é que o governo tem que considerar que a opinião sereto é님이 a discussão agora, queです! Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Sim, sim.